E para conhecermos um pouco dos glóbulos brancos, suas características e funções, trago essa imagem aqui mostrando o neutrófilo. Então possui como morfologia de dois acínculos glóbulos nucleares e o citoplasma granular. E a sua função é defesa contra a infecção bacteriana. O eusinófilo já tem um núcleo bilobulado com glanos acidófilos. Então você vê ali a coloração já diferente do neutrófilo ali. Mais laranjinha. E ele tem como função agir nas infestações parasitárias, alergia. Então quando a gente vê no hemograma lá, maiusinofilia, isso pode estar relacionado a uma infestação parasitária. Algum ectoparasita pode estar ocorrendo, ou até às vezes endoparasitas também. O processo alérgico. Basófilo, ele tem como morfologia um núcleo multilobulado, glanos glândos basófilos. Basofílicos, né? Basófilos. Então você vê a coloração ali também mais um pouco mais arrocheada, tá? Um pouco mais escuro. Então ele tem como função, vai agir nas reações imunológicas localizadas, tá certo pessoal? Já o monócito, ele tem um núcleo denteado, riniforme. Então você vê aqui, parece até, a morfologia dele parece com rim mesmo, né? Lembra o rim. E a produção, a função dele é a produção de tromboplastina, fagocitose e secreção de interleucinas. Já o linfócito, ele tem um núcleo grande e redondo e possui pouco citoplasma. Então é uma das células que é mais fácil da gente identificar, né? Quando o animal tem uma linfocitose, nos casos de a resposta imune, principalmente infecções virais. Tá certo pessoal? A gente vai observar essa linfocitose. Linfocitose tá relacionada ao aumento dos linfócitos, tá certo? Quando a gente usa o sufixo "-ose", né? A gente tá falando leucocitose, aumento dos leucócitos. Linfocitose, aumento dos linfócitos. Monocitose, aumento dos monócitos. E quando a gente usa o sufixo "-penia", então a gente tá falando de baixa, né? Leucopenia, baixa de leucócitos. Linfopenia, baixa de linfócitos. Monocitopenia, baixa de monócitos, ok? Continuem assistindo as videoaulas do canal. Se inscrevam, ativem os sininhos das notificações e fiquem ligados para os próximos conteúdos. Até a próxima aula pessoal!